Amazônia Selvagem. Produção Alcilândia de Vendos. Já devem ter ouvido as notícias. A floresta amazônica está em perigo. Mas o que isso realmente significa? Imaginem um lugar onde copas verdes vibrantes se estendem até onde a vista alcança. Onde animais exóticos vagam livremente e árvores centenárias guardam os segredos do tempo. Essa é a floresta amazônica. Um mundo de beleza e diversidade incomparáveis. Mas esse paraíso está ameaçado. A exploração humana, desmatamento, mineração e agricultura está destruindo esse ecossistema vital. A cada minuto, uma área do tamanho de um campo de futebol é devastada. Quais as consequências? Perda de espécies, desequilíbrio nos padrões climáticos globais e o deslocamento de comunidades indígenas que vivem na Amazônia há séculos. Precisamos agir agora mesmo. Proteger a Amazônia não é apenas sobre salvar árvores. É sobre preservar nosso futuro. Juntem-se à luta. Espalhem a conscientização. E sejam a voz dos que não têm voz. A Amazônia precisa de nós. Agora mais do que nunca. Em meio à vasta imensidão da Amazônia, onde o som dos pássaros se mistura ao murmúrio dos rios, nasceu Yara. Morena, com cabelos longos e olhos profundos, ela cresceu em uma tribo que venerava a floresta como mãe. Desde pequena, Yara sentia uma conexão especial com a natureza, percebendo a harmonia e os segredos que poucos conseguiam enxergar. Yara ouvia as histórias contadas por sua avó, a líder da tribo, sobre os espíritos da floresta e a importância de preservá-la. A avó ensinava sobre as plantas medicinais, os animais que habitavam a região e a necessidade de respeitar o ciclo da vida. Yara, com seu olhar atento, absorvia cada palavra, cada ensinamento. Ao completar 25 anos, Yara sentiu uma inquietação. A floresta, que sempre foi vibrante, parecia mais silenciosa. As árvores sussurravam algo em seu íntimo, um chamado urgente que ela não podia ignorar. Após dias de meditação, decidiu que era hora de agir. Certa manhã, enquanto caminhava pela trilha que conhecia tão bem, Yara viu fumaça ao longe. Aproximando-se cautelosamente, percebeu homens com máquinas pesadas, cortando árvores e preparando a terra para a exploração mineral. O coração dela disparou. A floresta estava sob ataque. Yara correu de volta à aldeia, o desespero em seus olhos. Convocou os membros da tribo e compartilhou o que havia visto. Não podemos deixar que destruam nosso lar, disse ela, com determinação. A tribo, unida, decidiu que lutaria para proteger suas terras. Reunindo-se à noite, os anciãos discutiram estratégias. Yara, que sempre se sentiu um pouco deslocada em conversas, encontrou sua voz ao sugerir usar as armadilhas que aprenderá com os caçadores. Com astúcia e conhecimento, poderiam deter os invasores sem violência. Na manhã seguinte, Yara e alguns guerreiros da tribo se aproximaram do local da invasão. Com armadilhas bem escondidas, eles conseguiram capturar um dos invasores. Yara se apresentou e, com firmeza, pediu que ele deixasse a floresta em paz. O homem, surpreso, hesitou. Yara sentiu que precisava fazer mais do que apenas deter os invasores. Conectou-se com a natureza ao seu redor, escutando as vozes dos pássaros e o sussurro das árvores. Foi assim que decidiu buscar ajuda de outras tribos e organizações que lutavam pela preservação da Amazônia. Com coragem, Yara partiu em busca de apoio. Visitou tribos vizinhas e compartilhou sua história. O que começou como uma luta solitária rapidamente se transformou em um movimento. As tribos, unidas pela mesma causa, formaram uma aliança poderosa. Enquanto a aliança crescia, Yara se tornou uma figura inspiradora. Ela começou a usar as redes sociais para conscientizar o mundo sobre a luta pela Amazônia. Suas palavras, carregadas de emoção e urgência, ecoaram longe, despertando a solidariedade de pessoas em todo o mundo. Os invasores não desistiram. Fortalecidos, voltaram com mais homens e máquinas. Yara e sua tribo prepararam-se para o pior. A tensão no ar era palpável, mas a determinação de proteger a floresta era mais forte. O confronto se aproximava. Yara reuniu os guerreiros e os apoiadores da aliança. Com um coração valente, fez um discurso poderoso, lembrando a todos da importância da floresta e da vida que ela sustenta. A luta não era apenas por suas terras, mas por um futuro. O confronto se aproximava. Yara reuniu os guerreiros e os apoiadores da aliança. Com um coração valente, fez um discurso poderoso, lembrando a todos da importância da floresta e da vida que ela sustenta. A luta não era apenas por suas terras, mas por um futuro. Enquanto a batalha se desenrolava, Yara lutava não apenas contra os invasores, mas também contra suas próprias inseguranças. Lembrava-se das lições de sua avó e se concentrava no amor que sentia pela floresta. Essa conexão lhe deu força. Após horas de tensão, a luta começou a se acalmar. Os invasores, desgastados e desorientados, decidiram recuar. A vitória da aliança foi celebrada, mas Yara sabia que a luta estava longe de acabar. O mundo ainda precisava acordar para a gravidade da situação. Com a vitória, Yara se tornou uma figura importante não só em sua tribo, mas em toda a Amazônia. Ela continuou a lutar, organizando encontros e palestras para educar outros sobre a importância da preservação da floresta. Yara começou a ensinar as crianças da tribo sobre a natureza e as práticas de preservação. Ela sabia que a próxima geração seria crucial na luta pela Amazônia. As crianças, empolgadas, aprendiam com entusiasmo e começavam a sonhar com um futuro melhor. Mesmo com a vitória, Yara enfrentava novos desafios. As tentativas de invasão continuavam, e ela sabia que a aliança precisava ser mais forte do que nunca. Ela procurou parcerias com ONGs e ambientalistas, estabelecendo uma rede de apoio global. Yara organizou um grande evento, convidando pessoas de todo o mundo para unir forças em prol da floresta. A mobilização atraiu atenção internacional e trouxe novos aliados. As vozes se uniram em um clamor pela proteção da Amazônia. Enquanto a luta continuava, Yara olhou para a floresta com esperança. A conexão com a natureza e a solidariedade entre as tribos se tornaram mais fortes. Ela sabia que, juntos, poderiam proteger sua casa e garantir que as futuras gerações pudessem viver em harmonia com a Amazônia. Fim do episódio 1. Yara e sua jornada apenas começaram. A luta pela Amazônia era uma batalha contínua, mas com amor, coragem e união, ela acreditava que poderiam vencer. Compartilhe sempre as aventuras do nosso canal. Não deixe de dar um like. Inscreva-se em nosso canal para que novas aventuras aconteçam neste incrível mundo em que vivemos. Sou Yara, uma jovem indígena morena de 25 anos, e minha vida é dedicada à luta pela floresta amazônica. Cada árvore que cai é uma parte de nós que se perde. A Amazônia não é apenas um bioma, é a nossa casa, a nossa cultura, nossa identidade. A floresta nos ensina a viver em harmonia, a respeitar a terra e a água. Quando lutamos por ela, lutamos por todas as formas de vida que dependem desse ecossistema. A exploração desenfreada e o desmatamento ameaçam não só a biodiversidade, mas também o futuro das próximas gerações. É hora de unirmos nossas vozes, de nos levantarmos em defesa do que é nosso. A resistência indígena é uma força poderosa. Cada passo que damos é uma afirmação de que a floresta vive, e que nós, como guardiões, não vamos desistir. Juntos, podemos fazer a diferença. A Amazônia precisa de nós, e nós precisamos dela.